Boa noite, boa noite. Soberanos, damas e caballeros, boa noite. É um prazer de portar alguma palavra para o Bolsonaro a ver o dia de eleição de um presidente novo. Um presidente novo que tem que guiar nosso partido para vir um partido e partido de mais grande de Corso. Aunque pouco leuficos, nós fazemos nosso esforço para me pôr alguma palavra como presidente saliente. Me espera que nosso partido lojana é gente não necessária na cabeça como foi para nosso partido o Pileu. Me agradecer também todos os meus colegas de direitiva com a trácula. Estava tão curto tempo, mas já, Miami, com outro reto me diante, como eu estarei aqui. que eu quero também, mas não me atende, como eu tenho sostenido por São Tôr. Eu tenho sostenido meu líder, eu tenho sostenido por esta minha diretiva e eu me sigo, brinca para o bem-estar do nosso país, para nós muito a Nã, e também para todos os nossos colegas, e também para todos os nossos colegas aqui. Me quero desejar, tu rende um ducho à noite, e me tentei até aqui, Máxia dã aqui, Pobosão Sostém, e até depois.